Muita gente me pergunta quando deve usar I have no, I have not, ou I haven't, ou ainda I haven't got. Tem muitas formas de você falar que não tem alguma coisa em inglês. Mas você não pode usar qualquer uma dessas formas de qualquer jeito. Tem o jeito certo de usar cada uma. Ah, e tem mais uma coisa que muita gente não se dá conta. É que nós usamos o verbo ter em português com dois significados completamente diferentes e que em inglês são palavras totalmente diferentes. Então vamos organizar toda essa confusão. Fica aí comigo que eu vou te explicar tudo direitinho como funciona essa história toda. Olha só, se você está começando a aprender inglês agora ou já está no intermediário mas não consegue mais sair do lugar em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo onde eu explico cada detalhe para você dominar o inglês de uma vez por todas. Esse curso começa do zero e vai até alguns assuntos avançados. Se você ficou interessado, quer saber mais, quer fazer nosso curso é só entrar no grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações sobre o curso lá no grupo. Tem algumas coisas que causam muita confusão entre os alunos quando estão aprendendo inglês. Uma delas é sobre como falar eu não tenho porque você já deve ter visto frases como I don't have, I have no, I have not, I haven't, I haven't got. Tem ainda I ain't got. Todas elas são formas usadas no inglês mas você tem que saber como elas funcionam porque senão vira uma confusão a pessoa nunca tem certeza se ela está falando alguma coisa corretamente naquela situação ou não. Então vamos começar com a seguinte ideia sempre que você for falar uma frase negativa em inglês você faz a frase negativa sempre usando a palavra not. Beleza? Então vamos partir desse princípio. Porém o not não pode ser usado sozinho você não pode fazer igual a gente faz em português eu não tenho dinheiro você não pode simplesmente trocar as palavras I not have money não é assim que funciona porque em português a gente conjuga o verbo e coloca o não separado ali para indicar que aquele verbo é negativo. Em inglês eles fazem diferente eles não conjugam o verbo mas eles colocam uma palavra para indicar os tempos. Então no caso aí de uma frase no presente eles usam a palavra do e o not ele sempre vem junto com o do quando for uma frase negativa no presente. Então se eu falar eu não tenho dinheiro eu tenho que dizer I do not porque eu estou colocando o do para indicar o tempo presente e o not para indicar que está negativa a frase. I do not have money. Entendeu? Então vai funcionar assim. Normalmente quando as pessoas falam elas fazem uma contração do do mais o not. Então você vai ouvir as pessoas falando I don't have money. daí que vem o don't. Então na verdade quando você vai fazer uma frase negativa não é que você vai usar o don't. Você usa o don't que na verdade é a contração de do mais not se você está fazendo uma frase negativa no presente. Agora se eu quisesse falar assim eu não tinha dinheiro. Você percebeu? Que em português eu mudei o verbo para tinha para indicar o passado. Mas a palavra não fica ali do lado do verbo. Então eu não tinha. Em inglês como é que vai ser? Você não vai mudar o verbo. Você vai mudar o do que o do indica presente. Então você vai colocar uma palavra que indica o passado agora que é o did. Então vai ficar I did not have money. E aí novamente eles fazem a contração do did mais o not. Então por isso que você vai ouvir na verdade I didn't have money. Então o didn't é o did que é o passado mais o not que é a negativa. Agora se você fosse falar eu não terei dinheiro para essa viagem. Então você percebeu que em português o que eu fiz? Eu mudei o verbo para terei para indicar o futuro. Então como é que eles fazem em inglês? Eles não mexem no verbo. Eles mexem aonde? No verbo auxiliar. Naquela palavrinha que é o indicador de tempo. Então do é presente did é passado. Se for futuro você coloca will. I will not have money. Então essa frase é eu não terei dinheiro. e aí você pode juntar will com o not vai formar uma contração que se pronuncia won't. I won't have money. E se fosse eu não teria dinheiro para fazer isso? Aí eu mudei para teria. Então teria é o verbo ter no futuro do pretérito. Em português você não precisa decorar esses nomes mas em inglês eles vão usar a palavra would para indicar esse tempo. Então eles vão falar I would not have money. Eu não teria dinheiro. e aí você pode fazer a contração também. I wouldn't have money. Então você já entendeu que para você fazer a negação é sempre o not só que o not sempre vai estar grudado com algum indicador de tempo algum verbo auxiliar. Ó, e se você está gostando do assunto não esquece de deixar seu like aí para a gente. Ó, e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí ó só clicar no botão inscrever-se e clicar no sininho também para você receber as notificações. Agora uma coisa que muita gente vai perguntar é Ah, mas eu já vi uma frase assim I have no Você falou que é só o not para fazer negação e esse no Bom, para você entender isso funciona assim Vamos voltar nessa frase do eu não tenho dinheiro I don't have money Beleza? Eu poderia dizer que eu não tenho nenhum dinheiro né, colocar a palavra nenhum aí na frase para dar uma reforçada né, que eu não tenho mesmo. Aí eu poderia dizer I don't have any money Então a palavra any significa nenhum quando você coloca ela numa frase negativa Então I don't have any money eu não tenho nenhum dinheiro Agora existe uma outra opção para você falar nenhum que é a palavra no Então a palavra no ela pode ser usada para você falar não como contrário de yes porém a palavra no também significa nenhum você pode usar dentro de uma frase só tem um detalhe é que como a palavra no ela por si só já é uma palavra negativa ela já nasceu negativa então se você vai colocá-la numa frase o verbo tem que ser afirmativo por isso que você vai ver I have no money Então a pessoa está falando que ela tem nenhum dinheiro então no money quer dizer nenhum dinheiro só que pelas regras do inglês você não pode ter uma frase com duas palavras negativas ao mesmo tempo por isso que fica I have então você não deve dizer I don't have no money que é uma dupla negativa em inglês eles consideram isso errado mas em português a gente não tem essa opção a gente sempre fala eu não tenho nenhum dinheiro a gente tem que usar as duas em inglês você tem duas opções você pode usar o N só que se você usar o N você obrigatoriamente tem que colocar um auxiliar negativo por exemplo don't agora se eu preferir usar o no eu não preciso na verdade eu nem devo colocar um auxiliar negativo então a frase quando você olha o verbo parece que ela é afirmativa mas na verdade no final das contas ela fica negativa por causa do no que está ali na frase por isso que a gente fala no problem significa nenhum problema um detalhe é o seguinte você vai escutar falantes nativos usando I don't have no money mas saiba que não é correto então não recomendo que você use dessa forma agora a próxima coisa que vão perguntar é eu não posso falar I haven't money porque muita gente já deve ter visto a forma haven't que seria o have not bom aí é o seguinte a forma haven't ela é usada como auxiliar do present perfect que é um tempo verbal do inglês então se você está falando uma frase no presente eu não tenho você deve falar I don't have ou se você falar eu não tenho nenhum você pode usar I have no alguma coisa o haven't vai ser usado em frases assim I haven't slept well lately I haven't slept well lately eu não tenho o haven't é não tenho slept é dormido bem ultimamente então o haven't só é usado em combinação com verbos no participio tem um tempo verbal em inglês chamado present perfect em que eles usam uma combinação de duas palavras o have mais o verbo no participio as traduções dessa combinação e os usos são variados a gente não vai entrar nesses detalhes de como usar o present perfect mas só pra você saber que essa combinação é um tempo verbal específico então você não vai usar o haven't numa frase em que ele seja o verbo ter como principal ele vai ser o verbo ter como auxiliar de verbos no participio mas olha só existe uma situação que eles usam haven't pra falar que não tem alguma coisa tá como é essa situação na verdade aí é a expressão have got então olha só o que eles fazem você poderia falar assim eu tenho um problema I have a problem beleza nenhuma novidade aí agora é comum eles acrescentarem uma palavrinha de ênfase aí junto com have essa palavrinha é o got não tem nenhuma tradução esse got é simplesmente uma ênfase é um enfeite tá você colocar ou não colocar tanto faz não muda nada I have a problem I have got a problem isso é muito comum por isso que você já deve ter ouvido muito I got a problem então na verdade esse got era só uma ênfase era só um enfeite da frase acabou ficando como a palavra principal I got a problem se você ouvir isso a pessoa tá falando que tem um problema I got a car eu tenho um carro então você vai ouvir muito I gotta quando a pessoa tá falando que tem alguma coisa mas agora você já sabe da onde vem isso o detalhe é o seguinte quando você vai fazer a expressão have got negativa o have é o auxiliar dessa expressão então na negação você vai falar haven't got então por isso que você vai ouvir as pessoas falando I haven't got a problem I haven't got money I haven't got time então você pode usar o haven't pra falar que não tem se você colocar o got porque na verdade você tá usando a expressão have got haven't got e ainda tem uma gíria que você pode ouvir de vez em quando que é quando eles trocam o haven't pela expressão ain't então ain't é uma gíria que eles usam em substituição a haven't hasn't isn't aren't e am not então eles trocam o verb to be e o verb to have na forma negativa tudo isso por ain't tá mas isso é uma gíria você vai escutar de vez em quando mas não recomendo que você use de qualquer maneira você vai ouvir pessoas falando I ain't got time eu não tenho tempo I ain't got money eu não tenho dinheiro e pra piorar você pode ouvir até I ain't got no money I ain't got no time né pra falar eu não tenho dinheiro eu não tenho tempo então eles além de usarem a gíria ain't na expressão have got ainda coloca o no numa frase que já é negativa então pensa numa salada que vira isso mas é assim que funciona tá então esteja preparado pra ouvir esse tipo de coisa mais uma dúvida que muita gente tem muita gente erra na hora de falar é assim vamos supor que eu quero falar não tem água na geladeira nesse caso você não vai usar have em nenhuma forma porque nesse caso quando a gente fala não tem água é o mesmo que não há água não existe água na geladeira então esse é o nosso verbo haver que informalmente no dia a dia as pessoas costumam trocar pelo tem tem uma caneta no chão na verdade é há uma caneta no chão então em português você pode usar o verbo ter no lugar do verbo haver principalmente numa situação informal no dia a dia as pessoas usam muito assim só que em inglês essa possibilidade não existe então você não pode falar don't have water in the fridge o correto é você usar mesmo o verbo haver em inglês que é there is ou negativo vai ser there isn't então pra falar que não tem água na geladeira eu posso falar there isn't water in the fridge e voltando àquela história do nenhum você pode colocar o no pra falar que não tem nenhuma água na geladeira aí eu falaria there is no water in the fridge e você pode até ouvir there ain't water in the fridge lembrando que o ain't é uma gíria você vai ouvir algumas comunidades que usam isso alguns estados do sul dos Estados Unidos eles usam com mais frequência mas não recomendo que você use de qualquer maneira mas esteja preparado pra ouvir e pra gente poder praticar coloca aí nos comentários alguma coisa que você não tem usando alguma dessas formas que a gente falou aqui hoje e se você quiser saber mais detalhes sobre o verbo haver em inglês as várias formas que existem de usá-lo eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu explico todas as formas de você utilizar o verbo haver em inglês em inglês